Estamos de volta para mais um A Conversa com, hoje como tem sido anunciado, vamos estar à conversa com o Pedro Castelo, ele que é um dos responsáveis do projeto Climb for Hope. Pedro, mais uma vez, bem-vindo. Olá Daniel, tudo bem? Pedro, eu começo por te fazer a pergunta lá para a Alice, que é explicar o que é isto de Climb for Hope. Olha, Climb for Hope, pronto, em palavras muito reduzidas, é um projeto humanitário que eu e o Cóstia criamos. Antes disto ser um projeto humanitário, isto era uma aventura que nós queríamos fazer, enquanto jovens, não é? Nós somos alpinistas, gostamos muito de subir montanha e decidimos que antes de chegarmos aos 30 anos de idade, e aqui sem fazer nenhuma discriminação de idades, mas pronto, que queríamos fazer assim uma aventura maior. E começamos a pensar e decidimos, olha, vamos subir o maior cume de cada país da União Europeia. Eipá, isto aqui parece uma coisa interessante, uma boa aventura. Pronto, e assim foi, mas ao fim de algum tempo nós achamos que seria um bocadinho egoísta da nossa parte gastar tanto tempo, dedicação e investimento em algo que fosse só para nós mesmos, só para a realização pessoal. E decidimos adaptar as coisas e achamos que poderíamos inserir aqui uma causa. E assim foi. Então nós, depois de adaptarmos aqui um bocado o projeto, decidimos que, pronto, vamos fazer o Climb for Hope em função de uma causa. Portanto, o Climb for Hope consiste em ir a um local, identificar uma necessidade, divulgar essa necessidade o mais possível, conseguir apoio para essa necessidade, voltar ao mesmo local e satisfazê-la. Portanto, em curtas palavras, isto é o Climb for Hope. Mas como é que chegaram então a essa necessidade que atualmente decidiram satisfazer com esta iniciativa? Pronto, então aí, dividindo isto aqui um bocadinho em duas partes, não é? A parte do ir a um local e identificar uma necessidade, e depois a segunda parte do conseguir divulgar, conseguir apoio e satisfazer a necessidade. Então, nós, em meados de novembro de 2016, quando já tínhamos o projeto decidido o que queríamos fazer, esta primeira parte ultrapassávamos como é que nós íamos a um local e identificar uma necessidade, não é? E nós decidimos no projeto que gostávamos que a necessidade, ou que a causa em si, fosse inserida na crise migratória, porque é uma crise que se está a viver intensamente na União Europeia. Isto é uma necessidade conhecida, não é? Exatamente. Bem atual. E então aí nós bem, olha, como é que fazemos isto? Não sabíamos, não é? Então, contactamos a EADRA, a EADRA Portugal. Uma estabilição de carizho humanitário, não é? Sim, a EADRA que é... Que é internacional, não é? Sim, no fundo a EADRA é uma ONGD, que é uma das maiores ONGs do mundo, na verdade, tem uma resposta muito rápida em qualquer parte do mundo a nível de emergência. E pronto, e tem uma delegação, não, tem 109 delegações que é em Portugal, e pronto, e nós contactamos diretamente a EADRA Portugal na sua direção, pronto, e que o projeto foi avaliado, foi aprovado. Depois foi apresentado também à EADRA Europa, que teve de ser também dessa forma aprovado. E pronto, e eles depois aí encaminharam-nos para um local e para uma causa. Neste caso foi para a Sérvia, onde fomos recebidos pela EADRA Sérvia. A situação na Sérvia é de, pronto, em números aproximadamente, na Sérvia, são 18 campos de refugiados, isto em 2017. Aproximadamente 7 mil refugiados, dos quais 56% são crianças. E destes 56% são crianças, eu atreveria-me a dizer que quase 90% são órfãos. A grande maioria é órfão. Pronto, e nós, depois de termos este feedback da EADRA, no verão de 2017, fomos então enviados para a Sérvia e tivemos a oportunidade de estar em dois campos de refugiados, a fazer trabalho voluntário, missionário e, fundamentalmente, de recolha de informação audiovisual e documentar aquilo que estava a acontecer lá e conhecer a causa em si. É verdade que, depois de, literalmente, a expressão é apalpar terreno, perceber quais são as necessidades, passa para uma segunda fase, é como aproveitar uma ideia de alpinismo e trazer respostas a esta causa. Mas, tu estás a falar, estás a partilhar connosco apenas algo que ainda é muito ambíguo, um campo de refugiados, crianças, necessidades, mas este projeto não vai ajudar o campo de refugiados, refugiados, de uma forma genérica. Dentro das muitas necessidades que um campo de refugiados pode ter, vocês incidiram-se na algo bastante importante, que é na capacitação e na formação das pessoas. Explica-me lá como é que isso funciona. Pronto, então, isso aí foi a causa em si. Portanto, fomos ao local e a parte do identificar a causa, quando lá chegámos, bem, nós aqui nem tínhamos bem a noção daquilo em que nos estávamos a meter. Não tínhamos noção do tamanho, da dimensão que era a causa em si. Que é, ora, quando nós estivemos lá, nós estivemos em Belgrado, na capital, e a Adra Sérvia tem um centro comunitário lá, que foi inaugurado em fevereiro de 2017. E esse mesmo centro comunitário presta auxílio direto a um dos campos de refugiados, que é o Grampo de Carniacha, que fica também no centro da capital. Onde vocês tiveram a oportunidade de estar presente. Exatamente, e estivemos em outro também, que fica em Obria-Novats, a cento e poucos quilómetros de distância. Mas neste de Carniacha, onde o centro comunitário está a prestar auxílio diretamente, este centro comunitário criou aquilo que se chama Vocational Training em maio de 2017. Vocational Training é o quê? É uma formação teórica e prática, de aproximadamente 3, 4 meses, que forma e capacita os refugiados, ou os imigrantes ilegais, como queiramos, em diversas áreas de trabalho. Áreas essas de mão de obra, como é o caso de marcenaria, carpintaria, pintura, manicure, cabeleireiro, costureiro, mecânico. Enfim, para facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Exatamente. De que forma é que isto acontece? Ao eles terem primeiro a formação teórica, depois passam para uma formação prática, no género de um estágio. Em ambiente de trabalho. Exatamente, em ambiente de trabalho. Após isto estar concluído, eles têm acesso a um certificado, que é credenciado pela União Europeia, que os certifica não só como trabalhadores qualificados naquela área, que seja mecânica não só na Sérvia, como mecânica também França, Portugal, Espanha, em qualquer outro país da União Europeia. Portanto, e os refugiados, para atenderem a este projeto de vocational training, passam a... têm que ter uma permissa de asílio, ok? Têm que ter a licença de asílio. Para isso, eles têm que estar nove meses no local onde estão. Portanto, se estão no campo na Sérvia, têm que estar a permanecer lá pelo menos nove meses e a pedirem a licença de asílio. Porque isto previne o tráfico humano, não é? Porque estas pessoas o que querem é estar a tentar entrar e estão constantemente em viagem. Portanto, isto fez aumentar imenso o tráfico humano e, dessa forma, previne. Então, tendo esta permissa de asílio, eles podem se candidatar ao vocational training. Tendo este voc... e esta, pronto, esta permissa de asílio, começa já incipientemente pelos... por legalizá-los. Porque eles chegam sem nenhum documento, que diga o nome deles, que diga a idade deles, que diga nada, absolutamente. E, portanto, legalmente, eles já estão. Já é permitido que eles permaneçam pelo governo nesse país. Atendendo depois esse vocational training, tendo esse certificado, tendo uma permissa de asílio, os refugiados estão prontos a aplicarem-se a ir trabalhar, a ir pedir emprego a qualquer sítio. Nós temos já, tivemos em fevereiro deste ano, feedback da Sérvia, refugiados que já estão aptos a trabalhar e com currículos vitais preenchidos. São os currículos que nós usamos aqui para quando vamos pedir trabalho a algum lado. Portanto, isto é inédito. Isto não aconteceu ainda. Ainda está a acontecer agora, pela primeira vez, na história de toda esta crise de refugiados. Mas tudo isso tem custos, não é? E a Adra Sérvia acaba por suportar esses custos. Portanto, exatamente. Uma vez que isto foi um projeto, o vocational training, criado pela Adra Sérvia, e é novo, embora tenha o apoio da União Europeia, é novo, está a nascer agora, o custo por pessoa, por cabeça, fica de 300 euros à Adra. E foram doados muito pouquinhos patrocínios ou... Até por ser breve, não é? Por ter surgido há poucos tempos. Exatamente. Haver pouco conhecimento. Exatamente. Portanto, este projeto, para além de procurar dar resposta financeira, porque é disto que estamos a falar, trazer recursos financeiros à Adra na Sérvia para esta formação, traz também uma dupla ajuda, que é divulgar a própria iniciativa e dar a conhecer a outros patrocinadores que mesmo, eu diria, paralelamente a esta iniciativa do Climb4O podem, até de uma forma direta, ajudar a Adra Sérvia e tornar possível que mais refugiados se possam formar. Sim, sem dúvida alguma. Porque, através de suportar esta causa em si, o vocational training, nós podemos estar a promover uma solução à crise migratória na Europa a longo prazo. E de que forma? Porque assim que nós... Que existam refugiados, que estão certificados, que estão aptos a trabalhar, isto proporciona um processo de filtragem aos países da União Europeia. No sentido de, filtram as pessoas que venham a entrar, porque só entra quem está apto a trabalhar. Quem está apto a trabalhar tem que passar por todo um processo que passam os refugiados e não passam oportunistas, não passam terroristas, não passam outras pessoas infiltradas que tentam entrar de qualquer outra forma, ok? E, ao mesmo tempo, também providenciar aqui um processo de seleção que é, os refugiados todos querem ir à França ou à Inglaterra ou, principalmente, à Alemanha. Não é? Imaginemos, Portugal está a precisar de jardineiros, ok? Vamos abrir as fronteiras. Quantos imigrantes estão aptos a trabalhar em jardinagem? 1.000, 1.500, 2.000? Ok. Vamos ingressar 1.000, não interessa, 2.000 famílias, têm que ter um apoio inicial, como é óbvio, uma casa, um sítio para ficar, mas já vêm como contribuintes. Mas Pedro, como é que depois se efetiva esta ajuda? Ou seja, vocês dispõem-se a subir 28 montanhas em 28 países, como é que isso depois se concretiza na ajuda para esta causa? Portanto, então, como falámos até aqui, identificamos esta primeira parte, que é ir ao local e identificar a causa, não é? Então, esta segunda parte do divulgar e conseguir apoio e satisfazê-la é precisamente o que estás a dizer. A parte do ir aos 28 países, subir as 28 montanhas, isto efetiva-se de que modo? A dia 29 de julho, está a data decidida, nós vamos arrancar de carro, eu e o Cóstia, e vamos fazer uma viagem de aproximadamente 20, 25 mil quilómetros. No seu todo, depois do projeto terminado, não é? Sim, exatamente. Onde vamos passar pelos 28 países da União Europeia, pelo ponto mais alto, a montanha mais alta, e em cada país que a gente passar, o nosso objetivo é formas idênticas como é o que estamos a fazer agora, ou televisivas, ou por palestras, nas redes sociais, nós estamos muito bem estruturados nas redes sociais, divulgar ao máximo possível que este projeto está a acontecer, que estamos a fazer este projeto, em prol de suportar uma causa, causa essa, que é o vocational training que já falamos. E não só esta divulgação, mas sim também a angariação de fundos, ou seja, nós propomos, propomos-nos angariar através de donativos, parcerias, patrocínios, maioritariamente donativos que qualquer pessoa pode fazer, conseguir um euro por cada um metro de altitude subido, ou seja, nós temos um total de acumulada em altitude nas montanhas todas de 54 mil metros de altitude, se estes 54 mil metros de altitude forem convertidos em 54 mil euros, o vocational training na Sérvia pode ser expandido para mais países da União Europeia. Se isto for expandido para mais países da União Europeia, países-chave, como França, Alemanha, por aí fora, e esta estratégia, esta formação for implementada e os refugiados começarem a se deslocar de um lado para o outro, então isto pode realmente proporcionar uma solução à crise migratória a longo prazo. Portanto, esse é o nosso objetivo fundamental, divulgar o máximo possível. As redes sociais que tu mencionaste acho que é de relevância porque vocês fazem questão, aliás, ainda não começaram, eu diria, a expedição em si mesmo, ela já teve início, eu diria, em 2016 quando tudo começou a ser pensado, começou a ser planeado, mas até já existe um canal de YouTube, já tens alguns vídeos feitos, ou seja, esse será um canal por excelência onde todos aqueles que queiram acompanhar esta iniciativa e até aqueles que com a sua ajuda financeira tornaram possível este projeto podem acompanhar tudo ao pormenor. Exatamente, nós temos, eu aqui aproveito para falar das nossas redes sociais, nós temos o nosso canal do YouTube que é Pedro Castelo, aliás, eu criei o canal bastante antes porque seria impossível neste momento criar um canal com a quantidade de coisas que nós estamos a fechar e a contactar, portanto, o canal já está criado. e é o canal inteiramente do projeto e foi criado com o objetivo de ser para o projeto e a partir de dia, antes até, dia 29, nós vamos começar vlogs diários onde qualquer pessoa se inscrever Pedro Castelo no YouTube vai identificar o canal do projeto e vai poder acompanhar diariamente os vlogs que nós vamos postar todos os dias e acompanhar a atualidade. Mas que já tem conteúdo atualmente porque já vocês já fizeram alguns vídeos. já tem conteúdo mas pronto este é o objetivo principal é todos os dias colocar lá conteúdo e as pessoas poderem acompanhar em casa toda a viagem que nós estamos a fazer. Isso é uma questão de fé também que vocês vão ter internet e condições para diariamente colocar. Estamos a trabalhar nisso estamos a trabalhar nisso sem dúvida mas temos também a nossa página do Facebook Climb for Hope é a primeira que aparece e é a forma mais eficaz onde qualquer pessoa pode saber mais acerca deste projeto porque lá na página do Facebook estão as informações para os donativos portanto o nosso objetivo e vou frisar aqui o nosso objetivo é conseguir donativos das pessoas dos ouvintes dos amigos das instituições que possam se sensibilizar face a esta causa e dar o seu apoio em nível donativos que podem no Facebook ver lá ou através da conta bancária que nós temos lá a nossa primeira publicação indica logo a nossa conta bancária nossa que é uma conta bancária da ADRA mas que está destinada ao projeto Deixa-me só fazer aqui uma pausa portanto porque acho que é pertinente claramente esta expedição tem eu diria dois grandes encargos financeiros ao pretendo que isso aconteça o primeiro é os custos da viagem em si mesmo daquilo que torna possível vocês se deslocarem estarem durante este tempo no verão a passear permite-me a expressão pelos 28 países todo o equipamento que vocês necessitam algum dele até foram adquirindo ao longo do tempo mas certamente vão precisar de alguma coisa relativa a esta atividade concretamente e depois temos a outra parte financeira que é o objeto em si mesmo vocês fizeram questão logo à partida de que as coisas ficassem claramente distintas ou seja todo e qualquer donativo que é feito para a causa em si mesmo vai para uma conta diretamente da ADA não passa por vocês e portanto isso salvaguarda que qualquer cêntimo que seja doado a esta causa vá diretamente para o qual está a ser canalizado todos os custos inerentes à própria expedição vocês colocaram no vosso coração que ou arranjavam de uma forma particular patrocínios para eles ou saiam do vosso próprio bolso isto é como eu estou a dizer não é? Sim é exatamente como tu disseste portanto foi logo de início decidido que iríamos fazer esta aventura portanto proporcionar a visibilidade a esta causa ia acontecer independentemente se nós tivéssemos ou não patrocínios para o nosso orçamento portanto existem duas contas bancárias da EADRA são ambas da EADRA não é mesmo? Ambas da EADRA portanto o dinheiro nunca acaba por passar pelas nossas mãos passa sempre entre doador e EADRA e nós decidimos que toda a divulgação que é feita tudo o que tudo onde se vê o vocational o Climb for Hope e por sua vez o vocational training há uma conta bancária associada conta é essa que é aquela à qual nós estamos a nos propor a angariar um euro por cada metro de altitude subido podíamos para que os nossos ouvintes percebem a diferença chamar a conta do vocational training e a conta do Climb for Hope está bem? portanto o Climb for Hope seria a conta e é a conta dos custos inerentes à própria expedição e depois o vocational training seria a conta diretamente para o projeto que resulta como objetivo que seja precisamente um euro por cada metro que vocês vão escalar verdade seja dita que para aquilo que é os custos da vossa iniciativa ou seja aquilo que até é uma parte não menos visível que vai ser menos visível neste projeto que já está a acontecer neste momento as coisas até estão neste momento já encaminhadas ou seja aquilo que são os patrocínios que vocês conseguiram para a viagem neste momento as coisas estão mais ou menos asseguradas é isso? sim a nível de orçamento e pronto não há feita nenhuma divulgação em relação a isso porque nós queremos canalizá-la toda para a conta do vocational training que reverte para a causa mas para o nosso orçamento porque é óbvio as coisas têm um custo isto para que as pessoas não pensem que estão a doar ou a dar donativos e isso será para nós irmos subir montanhas não qualquer dinheiro que seja doado através ou do nosso site do crowdfunding ou da conta bancária vai diretamente para o vocational training e portanto este nosso orçamento custos que nós temos contactamos individualmente algumas entidades e já fechamos também alguns patrocínios e algumas parcerias praticamente este orçamento está fechado ok portanto nós procuramos donativos angariação de fundos para a causa ok pronto e aliás um desses patrocinadores que foi a Best Travel que graças a Deus foi sem dúvida uma bênção que nos apoiou com as viagens de avião para as ilhas pronto que foi uma ajuda sem dúvida preciosa e tudo isso foi feito portanto internamente toda a divulgação que nós fazemos é única e exclusivamente tudo a nível de donativos que nós procuramos é única e exclusivamente para esta causa pode ser encontrado no nosso Facebook qualquer pessoa pode lá ir e ver as informações fazer transferência o depósito que é literalmente facebook barra climb for hope no Facebook basta até escrever climb for hope e é o primeiro que aparece se não é simples youcaring.com barra climb for hope ou então gofundme.com barra we climb for hope e são dois dos nossos sites de crowdfunding onde estamos a receber donativos seja por cartão de crédito ou por paypal e mesmo esses donativos que caem aí caem diretamente na conta da EADRA do vocational training da causa em si portanto e tudo está dentro dos parâmetros legais qualquer pessoa qualquer doador qualquer entidade que pretenda ter um recibo com o número de contribuinte para efeitos devidos efeitos fiscais seja pessoa singular seja pessoa coletiva ou mesmo é passado claro aliás estando por detrás a EADRA portanto não há sequer motivos para questionar essa situação pela credibilidade que há de ter ao longo de tantos anos e em tantos países no mundo no entanto é bom esclarecer para os nossos ouvintes que isso mostra não só a nobreza da causa mas a transparência também é a mesma a questão do acompanhamento por parte das redes sociais de quem nos está a ouvir neste momento também terá alguma ferramenta para conseguir medir o pulso à forma como está a correr ao mesmo ou seja vocês têm um objetivo que é conseguir chegar aos 54 mil euros mas eu consigo naquilo que serão os vossos vlogs diários as vossas publicações de vídeo diariamente eu consigo perceber a forma como está a decorrer ou ter sucesso ou menos sucesso aquilo que é o donativo visto que vocês não têm acesso à conta quem tem acesso à conta é a Adra vocês conseguem medir o pulso para quem está a acompanhar também perceber como pode ainda mesmo já tendo ajudado se pode ajudar mais sim nós temos isso foi logo uma das coisas principais que nós pensamos que é muito importante o doador ou o espectador ouvinte saber ter uma noção de como as coisas estão a acontecer e sim por exemplo nos sites de crowdfunding é possível ver quanto já foi doado embora nós vamos fazer uma vez que a divulgação será diária principalmente através do Youtube nós vamos fazer o constante update porque embora as contas nós não temos acesso às contas como é óbvio o som da Adra mas a Adra está em contato connosco no sentido de nos dar o update olha a conta esta semana ou este dia teve mais X a conta já vai em X a conta já vai em Y e então nós vamos fazendo um update daquilo que temos face àquilo que já subimos ok e face àquilo ora bem temos que sejam 5 mil euros ainda só subimos 4 mil e 800 ok pronto isto está a ser interessante está a ser motivador subimos 15 mil metros mas ainda só temos 10 mil euros vamos lá malta força põem aqui pronto e será assim um bocadinho nessa estratégia e pronto só dizer aqui que 54 mil porque coincide com os 54 mil metros de altitude porque não é que seja o valor necessário para que esta causa o vocational training se expanda não é o necessário embora sem dúvida chega perfeitamente chega perfeitamente e proporciona ainda mais agora daí a coincidência os 54 mil euros porque são 54 mil metros em altitude e portanto este vai ser o nosso lema que é o e-climb e o give up ok portanto nós vamos fazer esta aventura com o objetivo de divulgar e proporcionar dinheiro para a causa portanto seja que qualquer donativo que chegue é sempre uma vitória mas a vitória total será se for possível a expansão do projeto uma pergunta que eventualmente possa estar na mente dos nossos ouvintes é tudo isto é muito bonito mas não deixa de ser uma aventura e só é uma aventura se ela acarretar riscos também não seria uma aventura se todos os riscos à partida estivessem já solucionados mas vocês pensam que as coisas nem tudo pode correr bem tem plano B como é que vocês pensam apesar de jovens ainda tenho na minha mente bem presente o que disseste no início até aos 30 anos isso também reforça um pouquinho a loucura do jovem mas vocês têm plano B de alguma forma dois jovens que têm tudo preparado ao pormenor estamos a falar praticamente quase 3 anos de preparação como é que vocês têm isto digamos um plano B preparado portanto sem dúvida há riscos e à medida que vamos avançando e fazendo o schedule total daí eu ter dito que termos conseguido as viagens de avião foi uma autêntica bênção porque se tivéssemos nós querias adquirir ia ser muito apertado em schedule em organização mas sim há riscos há cumes que são muito altos há zonas que são muito inóspitas pronto falando nos cumes o Momblá sem dúvida é o maior da França e da Itália que são 4810 metros passa ainda pela Suíça não é? sim passa ainda pela Suíça embora o Cume o Cume mesmo faz a fronteira de França e Itália e aí soma logo dois países eu já subi isso dos olhos fechados literalmente dos olhos fechados mas ia no teleférico foi muito bom e este sem dúvida vai ser o primeiro primeiro ele porque há aqui uma janela muito apertada para o subir aqui um dois meses se as condições climatéricas assim o permitirem é verdade que vocês vão subir em verão mas é estamos a falar de um cúmulo com neve permanente e gelo permanente constante aliás tem o mar de glace por alguma razão exatamente vamos subir de verão porque é a altura em que se sobe numa outra altura quer dizer qualquer um pode chegar lá e tentar subir quando lhe apetecer mas a altura para subir é de verão não há aqui muito que inventar está tudo inventado e com a montanha não se brinca portanto sem dúvida este será o primeiro depois fazemos Luxemburgo Bélgica Holanda vamos fazer ali a Irlanda o Reino Unido Dinamarca Estónia Lituânia pronto ao deixermos depois para Estónia Lituânia e tudo mais quer dizer que nós já fomos lá acima a Suécia à Finlândia portanto o nosso objetivo é nós conseguirmos depois de Montblay ir o mais rápido possível logo para a Suécia e Finlândia porque embora não sejam cúmes muito altos nós acreditamos que vamos chegar lá para finais de setembro ora isto são países que são nórdicos é mesmo na pontinha norte dos dois países portanto se virmos no mapa isto já fica na linha sibriana ok é uma zona continental muito perto do polo norte já é mar ártico já é aquela zona onde tem aquela aurora boreal onde às vezes o dia chega a ser 4, 5, 6 horas aí as temperaturas rondam uns 25, 30, 35 abaixo de zero e é uma zona muito inóspita são aproximadamente 240 km² Estás a falar eu estou entusiasmadíssimo para eu fazer uma coisa dessas já segui e portanto preocupa-nos um bocadinho à altura em que chegamos aí interessa-nos chegar aí o mais rápido possível e depois assim o terceiro maior o terceiro aspecto que nos proporciona mais risco será a penúltima montanha que é espanhola que é nas Canárias em Tenerife que é o Teide em Portugal será o pico também nas ilhas e acabamos em Portugal para acabar em grande mas nós já chegámos ao Teide nas Canárias em novembro já chegámos lá na segunda semana de novembro e é um cume de 3 mil quase 3 mil e 800 metros de altitude portanto é quase 4 mil portanto estamos a falar de uma diferença de mil metros para o Mambulá e estamos a falar em novembro portanto isto aqui cria-nos um bico de obra como se costuma dizer nós temos nove dias para subir este cume tendo em conta que temos que aclimatar e estamos a contar que dentro destes nove dias consigamos apanhar uma janela de bom tempo ok portanto se conseguirmos apanhar dois que seja dois dias nós subimos ao cume e descemos portanto é sempre aqui algum risco se assim não for uma coisa que nós não vamos fazer é deixar de fazer os 28 cumes porque este é o objetivo e vamos fazer os cumes portanto se tivermos que voltar mais tarde a um país se tivermos que trocar uma viagem se tivermos que ir de carro fazer mais quilómetros esta é a nossa parte o e-climb e o give up portanto garantidamente nós vamos aos 28 países e subimos os 28 cumes daí a fazermos a viagem de carro para termos aqui também mão de obra só fazer uma viagem de carro de 25 mil quilómetros isso para mim gera aventura não precisava de subir coisíssima só isso gera uma grande aventura mas portanto mesmo na pior das hipóteses de para alguma razão neste intervalo do tempo não ser possível fazer há possibilidade no futuro voltar a um país e subir esses cumes sim se eventualmente nós precisarmos de avançar mais tarde voltamos ao mesmo cume ao mesmo país para o fazer portanto porque lá está nós sabemos que nem sempre os cumes são entre aspas fazíveis há alturas em que pronto lá está com a montanha não se brinca a montanha não foge portanto se não for hoje é amanhã a segurança também em cima de tudo ou seja vocês apesar da aventura apesar do gosto pela montanha pela natureza e também pela escalada é mesmo assim portanto farão na medida da segurança e na medida de ser possível sim isso sem dúvida até porque pronto nós já somos alpinistas há bastante tempo somos dupla de montanha e portanto temos alguma bagagem a nível de alpinismo portanto sabemos como as coisas funcionam e lá está estamos conscientes que esperemos que não se Deus quiser não acontecerá mas estamos conscientes que poderão como ter que ser deixados para trás e depois termos que voltar lá muito bem estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa eu vou só pedir que possas partilhar connosco mais uma vez para todos aqueles que nos estão a ver e ouvir e queiram saber mais e conhecer mais sobre este projeto o que é que podem fazer na atualidade isto é um projeto que ainda tem pernas para andar mas desde já porque estamos a fazer este programa de rádio até porque para já continuam a precisar de apoios e patrocínios sim donativos para os nossos ouvintes é importante termos donativos sejam pessoas singulares ou pessoas coletivas têm os benefícios fiscais de acordo com o decreto lei do Senato a melhor forma que têm de nos encontrar se for no Facebook basta escrever em Climb for Hope a nossa primeira publicação tem todos os nossos dados e todo o resto da nossa rede social seja no no Youtube podem colocar Pedro Castelo e aparece temos lá o nosso canal mas através do Facebook vão ter acesso ao nosso site vão ter acesso às plataformas de crowdfunding vão ter acesso ao Twitter explica-nos lá o que é isso de plataformas de crowdfunding então uma plataforma de crowdfunding é um site onde qualquer pessoa pode ir e fazer um donativo seja com o cartão de crédito seja com a conta Paypal nós temos duas uma delas é youcaring.com barra Climb for Hope e a outra é gofoundme.com barra weclaimforhope portanto qualquer pessoa pode ir lá e fazer a sua parte muito bem chegámos mais uma vez ao fim de mais um A Conversa Com foi um prazer pelo estarmos à conversa conhecer um pouquinho do teu trajeto e do teu projeto fica aqui não é as portas abertas mas escancaradas para que quando toda esta aventura terminar possa estar aqui novamente connosco para contar como é que tudo foi sim vai ser um gosto se Deus quiser nós contamos com isso um grande abraço e até a próxima Ok obrigado e até a próxima